Sonha em estudar programação de jogos no Canadá? Então vem comigo porque eu vou te mostrar tudo o que precisa saber sobre esse curso. Cada detalhe desafio absolutamente tudo o que esperar desse programa. Eu sou o Marcelo Ramos e vou compartilhar minha trajetória com você aqui no Gamedev Life para que você faça as suas melhores escolhas. Então, te espero lá! Legenda por Sônia Ruberti